Olá, pessoal André aqui, beleza? Hoje mais um Fazveli News aqui ao vivo e as notícias de hoje foram indicadas aqui pelo Alain, o Popo Cake, o Rangel, o Maurício Campos e o Infortel Gamer Daniel. Então nós vamos dar uma olhada aqui nessas notícias que foram indicadas por vocês. A primeira do The Investor aqui, gasta mais que a média da OCD e tem um resultado muito pior que a média da OCD. Nada poderia resumir melhor o desastre brasileiro que isso, né? Então, o que eles estão falando aqui? Eles estão falando dos nossos índices de desempenho em educação. Eu não vou chamar de nível de desempenho em educação, eu gosto de chamar em ensino. Pra mim, educação, quem dá são as pessoas que nos criam, né? E ensino acho que seria melhor, né? E o pessoal colocou aqui, matemática é a área que mais preocupa, enquanto o índice de acerto da OCD é 73%, no Brasil é 31%, né? Alunos que ficaram abaixo do nível 2 em leitura, no PISA, na OCD é 50%, né? Aqui no Brasil é 26%, né? Vai de 0 a 100, né? Quanto maior, melhor no caso, né? E alunos que ficaram abaixo do nível 2 em ciências, na OCD é 55% conseguiu, enquanto no Brasil é 24%, né? Isso leva sempre aquela parada que o pessoal fala assim, tem que investir mais em educação. Depende, cara. Não adianta a gente ficar colocando mais dinheiro, porque a gente tem nesses últimos anos colocado mais dinheiro na educação do Brasil e não tem refletido em resultados, porque grande parte desse investimento não vai pra computadores melhores, métodos de ensino melhores, mas simplesmente pra pagar horas extras de professores esquerdistas que não tão nem aí se vão ensinar ou não, né? A escola dentro do Brasil, o ensino público dentro do Brasil é aquela palhaçada que eu já falei pra vocês. O professor finge que ensinou, o aluno finge que entendeu, todo mundo ganha nessa transação, menos o futuro do nosso país, né? Nós temos aqui um tweet, né? Ou sei lá como é que se chama agora. O cara falou assim, ó, estava num voo com ocupação muito baixa, 50% das cadeiras vazias, pelo menos, cara. Falei com o comissário que eu esqueci de pegar a cadeira mais espaçosa e que ficando vago, né? Uma delas, se eu poderia me sentar. Ele disse que não, porque seria um problema para os demais passageiros que pagaram pela cadeira. Ter alguém que não pagou sentado nelas mesmo vazias, né? O brasileiro médio é um boçal. Ele está reclamando que ele não pode tirar vantagem, né? Eu já peguei avião algumas vezes, né? E eles não deixam você sentar em outras cadeiras. Você tem que sentar no lugar que você pagou, no lugar que você reservou e ponto final. Ah, está sobrando a primeira classe. Eles só te trocam de cadeira se está sobrando um negócio, se deu overbooking, se eles botaram mais pessoas no avião. E eles têm que tirar alguém da classe mais baixa para colocar na mais alta. E ainda eles pedem se tu tem milhas para trocar e se não quer pagar, é diferença ainda. Então, tipo assim, o Alan postou isso aqui lá e falou assim, ó, o cara está brabo por não ter podido tirar vantagem, né? E eu acho realmente que é mais ou menos isso, né? Ministro da Educação não quer mais cursos de EAD, né? Está tendo uma briga agora muito grande lá em Brasília, né? Que eles não querem mais que os cursos de EAD, né? De educação à distância e tudo mais, né? E, cara, isso aqui para mim é muito simples, né? Porque o EAD foi uma revolução dentro do Brasil, né? Eu lembro muito bem, há mais de 10 anos atrás, quando um amigo meu, o Maico, né? O Maico estava falando assim, vai, vou fazer uma faculdade à distância. Cara, isso faz mais de 10, faz... Cara, deve fazer uns 17 anos atrás, eu acho, mais ou menos isso. De 15 a 17 anos atrás, ele falou, quero, vou fazer uma faculdade à distância. Faculdade à distância? O que é isso, irmão? Ele falou, não, a faculdade é assim, a gente estuda em casa, tem o bagulho de estudo ali. Aí, uma vez por semana, a gente tem a aula presencial para tirar dúvidas com os professores e tudo mais. Eu olhei e falei, irmão, isso aí não vai funcionar. Hoje o Maico trabalha numa grande multinacional, ganhando uns 40 pau por mês, graças a esse EAD que ele fez lá atrás. Ele sempre foi um cara muito autodidata, estudou pra caralho e conseguiu subir na vida. Grande abraço, Maico. Tem que vir visitar a gente aqui, né, cara? O cara ficou rico, foi pra morar em Balneário, né, cara? Foi morar lá em Camboriú, em Santa Catarina. Volta pra cá, volta pra os miseráveis aqui no Rio Grande do Sul, cara. Então, tipo, eles estão discutindo, obviamente, isso porque o EAD deu a possibilidade dos pobres, querendo ou não, né? O EAD deu a possibilidade das pessoas mais pobres fazerem uma faculdade à distância, conseguirem um conhecimento e subir na vida, né? O Maico, querendo ou não, né? Eu conheço toda a história dele, não vou comentar aqui pra vocês, mas ele não tinha condições financeiras de fazer uma faculdade de outra forma. E ele conseguiu fazer o EAD e conseguiu diversos empregos depois e foi subindo, subindo, subindo. Hoje trabalha numa empresa aí muito importante dentro do Brasil e eu fico muito feliz de ter sido amigo dele por tanto tempo, né? E o pessoal de Brasília não quer mais que você tenha essa possibilidade, né? Por incrível que pareça, o pai dos pobres quer que você fique não apenas mais pobre pra sempre, mas também mais burro, porque assim, na próxima eleição eles podem prometer alguma coisa pra você e você votar neles, né? Nós temos aqui o movimento sem picanha. Movimento sem picanha. No dia de visitação no presídio de Bangun, localizado no Rio de Janeiro, a administração do presídio em resposta à proibição de revistas para evitar constrangimento aos inocentes visitantes optou por empregar um cão farejador. O resultado dessa medida pode ser observada aqui. E aí a gente tem o cachorrinho. A gente tem o cachorrinho aqui dando uma cheirada ali na bolsa. Ele passa por todas as bolsas, né? Ele vai ter uma coisa nessa bolsa aqui, irmão. Tem alguma coisa nessa bolsa aí, né? E aí tem uma pessoa ali que provavelmente deve ser a dona da bolsa, né? Pelo que eles estão mostrando ali. E aí, né, a pessoa ali trouxe ali algumas coisinhas ali pra levar lá pra dentro do presídio, né? Eles agradecem o cachorro, a pessoa vai presa na hora, né? Por tentar colocar isso aqui dentro do presídio, né? E eu quero comentar pra vocês que... E eu quero comentar pra vocês, né, isso aqui. Eles continuam revistando ali e tudo mais, né? Então, para evitar constrangimento aos inocentes visitantes. E eu tenho certeza absoluta que muitas das pessoas que vão visitar parentes em presídio são inocentes visitantes mesmos, tá? Mas, infelizmente, eu tenho... Infelizmente, eu tenho, né? Algum tipo de conhecimento como se entra dentro de um presídio, né? E dentro de um presídio, pra te entrar, você tem que despir toda a sua roupa e você tem que se agachar várias vezes, assim, com o seu cu virado pra uma pessoa que fica olhando pra ver se não tem droga enfiada dentro do seu rabo. Não me perguntem como eu sei isso, tá? Mas isso é o normal. Mas eles querem fazer... Não, nós queremos humanizar. Temos que humanizar as pessoas. E aí, dá no que dá, né? E agora, continuando aqui o nosso Faz o L News, a gente tem aqui resumo da ópera, ou melhor, resumo da Lida no Campo, né? E ela botou aqui uma piadinha, né? Mostrando aqui que o agro tá produzindo aqui comida e mandando pra Europa enquanto o MST, os coitadinhos do MST, estão aqui produzindo e mandando para dentro do Brasil. Olha que interessante, né, cara? E aqui embaixo, daí ela leva, ela toma a invertida, né? Ela toma aquela invertida, onde o pessoal fala que 98% do feijão, 86% do arroz e 76% do milho em grãos são consumidos internamente. Então, são consumidos aqui pelo povo do Brasil. O nosso agro é forte e você não está passando fome hoje porque o nosso agro é forte e eficiente. tanto que 98% do feijão, 86% do arroz e 76% do milho são consumidos aqui pelo Brasil. O arroz orgânico do MST representa 0,14% da produção, né? O principal destino das exportações do agronegócio brasileiro é para a China, o dobro da União Europeia. Né? E tudo mais. Então, tipo, estamos aí? Então, olha só, olha, aqui só para parar um segundinho. Rodrigo Andrade mandou 13 subs de presente, né? Mandou 13 subs de presente aqui. Cara, o Rodrigo Andrade, ele é membro há 13 meses no canal e ele mandou 13 subs de presente. Estamos aí, estamos com uma expectativa boa para a live de hoje, hein? Isso aqui é algo completamente errado, né? Mas mostra também a que ponto chegou, né, cara? Das pessoas não quererem mais depender do Estado e ter que fazer justiça com as próprias mãos. Isso sempre dá problema. Eu que vim de um lugar onde tinha muita violência e já vi umas 8 pessoas balhadas e mortas na minha frente, eu sei que esse tipo de atitude aqui não vai fazer, não vai levar a lugar nenhum, pelo menos não um lugar bom, né? Mas a gente vê o quão quebrada está a nossa sociedade, onde a população já não aguenta mais os bandidos saírem impunes que querem fazer esse tipo de coisa, né? Mas agora fiquem tranquilos, tá? Que já que eles anunciaram que vão pegar os bandidos e cagar no pau, né? Vão pegar os bandidos e arrebentar na paulada ali, podem ficar tranquilos. Que agora a polícia vai prender as pessoas que estão batendo nos bandidos, tá? E tem que cuidar muito aqui, cara, porque no Brasil a gente já viu várias coisas que apareciam na internet, aí de foto, do cara botando assim uma foto assim, ó, essa pessoa rouba criança, essa pessoa não sei o quê, e aí o pessoal acaba cometendo algum tipo de deslize, algum tipo de erro ali, e acaba, daqui a pouco pode ferir ou até mesmo matar. Daqui a pouco uma pessoa que é inocente, que não tem nada a ver com a história, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, eu espero que essas pessoas apenas tenham falado que vão fazer tudo isso pra deixar os bandidos com um pouco de medo, né? Mas, geralmente, isso não vai trazer muitas coisas boas, né? E aí nós temos aqui uma pessoa, Perdi meu salário todo em 15 minutos, revela vítima do jogo do tigrinho, né? Então, tipo, eu, cara, eu não sei mesmo, eu genuinamente não sei que jogo é isso, jogo do tigrinho. Eu sei que é mais um dos golpes que foram criados dentro do Brasil pra gente, pra o pessoal roubar dinheiro de pobre, né? Pra roubar dinheiro de pessoas aí com filiação com sanguínea, né? É aquela parada de jogar na Blaze pra ganhar uma renda extra, né? Então, aqui cai na mesma coisa, né? Pessoas perdendo dinheiro e porque são idiotas. Não joguem jogos de azar, tá? Não joguem jogos de azar, isso não vai trazer nada na vida de vocês, né? O movimento de resistência islâmica, o Hamas, é um grupo de ultradireita, né? Olha que interessante aqui, o pessoal tá falando que o Hamas é um grupo de ultradireita, vale lembrar que o Lula ficou a favor do Hamas. Será que o Lula agora passou a ser de direita? Estranho, né? É estranho quando a mídia começa a botar um grupo terrorista como sendo de ultradireita, mas daí ele é amigo do Lula. Não pegou bem isso aqui, vamos ver o que vai dar sobre essa crítica aqui, tá? E agora a notícia que o Infortel Gamer Daniel falou que não era pra mim falar na live de hoje, ou no Manda Brinquedos em formato de alimentos, ao invés de comida de verdade para crianças palestinas na faixa de Gaza. Olha que interessante, né, cara? O lado bom é que vai poder chupar essa batatinha frita aqui pro resto da vida, né? Porque plástico não vai se dissolver, né, cara? Então vai ser legal aqui, eles vão poder tomar esse sorvete, vão poder lamber esse sorvete aqui até trocar de cor, até ficar transparente que não vai ter problema, né, cara? Então a ONU aí pregando mais uma pecinha aí nos palestinos, né? Pregando mais uma peça nos palestinos aí, cara, as crianças vão poder... O legal é que essa comida aqui vai durar pra sempre, vai durar pra sempre essa comida, né, cara? A ONU, obviamente, essa entidade aí que não tá nem aí pro bem-estar do planeta, até porque se a ONU tivesse... André, não, a ONU é super importante. A ONU pode ter a sua importância, cara, mas no momento que tu bota, né, no momento que tu bota Irã, no momento que tu bota países islâmicos de... Aqueles caras que pregam pela charia, tu bota eles na ONU pra eles fazerem votações sobre direitos humanos, cara, tem algo de errado, né? Quando tu bota países que eles arremessam homossexuais de cima de prédio na ONU pra definir quais são seus direitos humanos do resto do mundo, tem algo muito errado, né, cara? Eu já vejo a ONU como uma piada há muitos e muitos anos e espero que vocês vejam a ONU como a grande piada que ela realmente é, né, cara? Colocando países extremistas sentados lá conversando com outros países civilizados. Fique isso na cabeça de vocês. Tem algumas religiões, tem algumas culturas que são, sim, superiores e melhores do que outras culturas, tá? Principalmente culturas que pregam o arremesso de homossexuais de cima de prédio, né? Eu gostaria de morar numa sociedade onde homossexuais pudessem ser homossexuais. Não tô nem aí. Um grande abraço pra todos vocês, tá? Mas eles estão sentados lá junto com os outros de igual pra igual.